Toda hora eu fico assim mesmo, e gente olha aqui Fica olhando onde que é o meu nome Aí vai sentar alguém aqui do lado E aqui sentar? E aqui sentar sim, gente Porque? E aí você tá no potinho Todo é cão Pai hora Vamos lá. E aqui a gente se olha, o peito, o peito e o peito A gente se olha a coisa, não vai por volta O peito, o peito e o peito Não conta aqui, não vou me dar Aqui, eu vou me encontrar Eu tento encontrar a bolinha pra eu te mostrar Aqui, achei Ai, eu tô jogando E aí, o chefe? E aí, o chefe? E aí, o parecido igual que eu sou do meu pai O parecido E aí, o parecido com o manichinho do meu pai Esse é do meu pai Ih hahaha E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Só falta eu Tem mais ninguém Espera aí Tem mais ninguém? Sem ninguém eu vou ficar bom Só eu estou jogando? Gente, só eu estou jogando Vamos ter que jogar outro jogo A pizza deve estar envenenada Vamos comer Vamos comer A minha pizza deve estar envenenada A pizza deve estar envenenada Gente, eu vou para outro jogo aqui Show Então Tchau Tchau